Aqui não tem lugar para teste, é um grupo muito experiente, qualificado, jogadores com rodagem e qualidade muito grande. Então foi uma formação que a gente optou com base nos treinamentos e nos jogos, vendo o que o grupo vinha desempenhando. Acho que foi uma formação em que eles tiveram uma sintonia boa, tiveram um bom desempenho e conseguimos uma boa vitória. Tem um lado muito positivo que são as chances que estão sendo criadas. Então a gente vê o desempenho da equipe e as chances criadas, isso é um ponto positivo. Mas a gente sabe que a gente precisa ser melhor sim nas definições, não só por conta de saldo de gols, mas também porque às vezes tem jogo que é decidido em uma chance. Então é preciso que a gente aproveite as oportunidades que a gente está criando.